As riquezas celestes, eu almejo o Senhor, os tesouros da terra em pequeno valor, com fervor eu te rodo, ó eterno Deus meu, que conserves escrito o meu nome no céu, o meu nome no céu. Escreveste, Senhor, no Teu livro da vida, por Teu grande amor. Que ventura sublime, que tesouro sem par, pois verei Teu semblante, ouvirei Teu falar. Por meu nome não risques, eu imploro, Senhor, entre os Teus escolhidos, quero estar criado. O meu nome no céu, escreveste, Senhor, no Teu livro da vida, por Teu grande amor. Tu me predestinaste, para ser filho Teu, para ser Teu herdeiro, com os santos no céu. Como posso pagar-te, essa grande mercê, pois em mim colocaste, a esperança e a fé. O meu nome no céu, escreveste, Senhor, no Teu livro da vida, por Teu grande amor. O meu nome no céu, escreveste, Senhor, no Teu livro da vida, por Teu grande amor. Sou criança, Senhor, mas desejo seguir, os Teus passos na senda de luz. Teus conselhos de amor, eu almejo ouvir, aos Teus pés, ó amável Jesus. Sou criança, mas crente em Jesus. Meu amado e divino pastor, que em mim faz brilhar Sua luz. conduzindo-me ao reino de amor. Sou criança, Senhor, mas fiel quero ser, a palavra que livrará do mar. Com amor e fervor, eu desejo crescer, nas virtudes da vida eterna. Sou criança, mas crente em Jesus. Meu amado e divino pastor, que em mim faz brilhar Sua luz, conduzindo-me ao reino de amor. Sou criança, Senhor, mas crente em Jesus. Amoroso do bem, tuas bênçãos estão sobre mim, caminhando em amor, em justiça também, eu serei coroado ao fim. Sou criança, mas crente em Jesus, meu amado e divino pastor, que em mim faz brilhar sua luz, produzindo-me ao reino de amor. Amoroso do bem, tuas bênçãos estão sobre mim, caminhando em amor, em justiça também, eu serei coroado ao fim. Bençãos, bençãos Deus derramará, bençãos que no mundo iguais não há, Ele aqui te dá as bençãos temporais, e por fim no céu as eternas. Se obedeceres ao teu Criador, tu serás bendito do Senhor, o seu forte braço Ele estenderá, e em teu favor trabalhará. Bençãos, bençãos Deus derramará, bençãos que no mundo iguais não há, Ele aqui te dá as bençãos temporais, e por fim no céu as eternas. O que Deus te pede, te deve, estou fazer, e somente a Ele obedecer. Pois Deus é contigo, pois Deus é contigo, te ajudará, e nos céus te abençoará. Bençãos, bençãos Deus derramará, bençãos que no mundo iguais não há, Ele aqui te dá as bençãos temporais, e por fim no céu as eternas. Bençãos, bençãos Deus derramará, bençãos que no mundo iguais não há, Ele aqui te dá as bençãos temporais, e por fim no céu as eternas. Bençãos, bençãos Deus derramará, bençãos que no mundo iguais não há, Ó meninos, Deus nos convida Para a grande festa nos céus Regozijo eterno é vida Achareis no reino de Deus Grande glória lá vos aguarda Bençãos que aqui não tereis Atendeis, pois Cristo não tarda Brevemente vós oberece Deslumbrante é a beleza Das moradas do Criador Que reserva essa riqueza Aos remidos por seu amor Vós vereis na glória celeste Glória onde é tudo esplendor Todos quantos seguem ao Mestre Jesus Cristo, nosso Senhor Tão somente sangue Santificai-vos pela força do nosso Deus De justiça sempre adornai-vos Para a grande festa nos céus Todos juntos nós subiremos Com Jesus ao Pai Celestial E ante Dele entoaremos E nos de louvor eterno 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 Oh meninos, exalvemos A Jesus, oh Salvador Sempre alegres seguiremos Ao amado e bom pastor Pois na boca das crianças É perfeito o louvor A Jesus, nossa esperança E a Deus, oh Criador Pois na boca das crianças É perfeito o louvor É perfeito o louvor A Jesus, nossa esperança E a Deus, oh Criador Nesta terra proclamemos Que Jesus é o Salvador Com fervor manifestemos Teu sublime e grande amor Quando juntos estivermos Na cidade de esplendor Todos nós contemplaremos Nosso amado Redentor A Jesus, nossa esperança 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 Oh meninos, nosso bom tesouro, lar dos céus de amor, onde habita nosso mestre e o Pai eterno, nosso Criador. Oh, juntemos o tesouro eterno, onde habita nosso Deus superno, nos céus os bens jamais se acabarão. Picos das eternas bênçãos e dos dom celeste que nos vem de Deus, caminhemos nas veredas da justiça eterna que nos leva aos céus. Oh, juntemos o tesouro eterno, onde habita nosso Deus superno, nos céus os bens jamais se acabarão. Ao sairmos deste mundo, tudo deixaremos, tudo finará. Oh, juntemos o tesouro eterno, onde habita nosso Deus superno, nos céus os bens jamais se acabarão. Oh, juntemos o tesouro eterno, onde habita nosso Deus superno, nos céus os bens jamais se acabarão. Oh, juntemos o tesouro eterno. Oh, juntemos o tesouro eterno, onde habita nosso Deus superno, nos céus os bens jamais se acabarão. Oh, juntemos o tesouro eterno, onde habita nosso Deus superno, nos céus os bens jamais se acabarão. Vós, ó jovens do Senhor, ó amai o com fervor, o que Ele vos manda, procurar e executar, morareis com Deus em seu lar. E, gente, se desfós, Ele não vos deixa sós, mas convosco estará e as forças vos dará, pois a graça nele está. Sóis remidos, sóis irmãos, sóis amados de Jesus, e sóis fortes para suplantar o mal, pelo bom consolador, vós tereis virtude e luz, sim crescei na estatura divinal. Vós, ó jovens do Senhor, ó amai o com fervor, o que Ele vos manda, procurar e executar, morareis com Deus em seu lar. E, gente, se desfós, Ele não vos deixa sós, mas convosco estará e as forças vos dará, pois a graça nele está. Se vier o tentador, com ofertas vos tentar, incitando-vos a males cometer. Recorrei ao Salvador, ele vos virá livrar, vós, ó jovens, não deveis jamais ceder, vós, ó jovens do Senhor, ó amai o com fervor. O que Ele vos manda, procurar e executar, morareis com Deus em seu lar. E, gente, se desfós, ele não nos deixa sós, mas convosco estará e as forças vos dará, pois a graça nele está. 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 Estás na senda divina, que te faz brilhar. O teu lugar celestial, Deus irá te dar. Minha paz e mais, caminha com Jesus, terás em ti a sua luz. Brilhando sempre mais, brilhando sempre mais. É teu desejo receber, doos do teu Senhor. Senhor, verás que há no seu saber, santo resplendor. brilhando sempre mais. Brilhando mais, caminha com Jesus. Brilhando mais e mais. Brilhando mais e mais. Legenda Adriana Zanotto